Fala galera mais um vídeo novo aqui no canal e como sempre trazendo todas as novidades como vocês podem ver a bike tá nesse brilho por conta do silicone spray protetor silicone tá aqui deixa eu pegar vocês aqui ó silicone spray protetor né então sempre depois da lavagem lavou a bike enxugou tirou o excesso você aplica o silicone e vem com pano tirando o excesso fazendo a limpeza secando e o resultado é esse brilho né então se liga só não teve pedal aproveitar para deixar a bike limpa show e aí